O Hemocentro montou um esquema de segurança para não contaminar quem vai doar sangue. O órgão disse que a procura caiu por conta da quarentena, está com o estoque abaixo do normal. Isso preocupa porque a demanda de pessoas precisando de sangue não para. Pessoas com anemias crônicas, acidentes que causam hemorragias, complicações decorrentes da dengue, tratamento de câncer e outras doenças graves continuam acontecendo. Isso significa que o consumo de sangue é diário e contínuo. E em época de pandemia do novo coronavírus, o Hemocentro sofre com a ausência dos doadores. Nós observamos após a pandemia uma redução de até 18% no número de doadores. Isso tem nos preocupado bastante, uma vez que a demanda de sangue tem sido crescente. Tanto pelos casos já existentes de doenças crônicas, cirurgias dos grandes hospitais, mas também da situação da dengue e a HN1 que se aproxima. Somado à patologia do Covid-19, nós precisamos aumentar ainda mais nossos estoques. A diretora-geral diz ainda que as pessoas que não apresentam sintomas de gripe podem manter as doações de sangue. Até porque o Hemocentro está preparado com ações para garantir a segurança de todos os doadores. Todas as medidas de segurança para evitar a transmissão do coronavírus têm sido adotadas não só em Goiânia, no Hemocentro Coordenador, como também em todas as unidades da Hemorrede Pública de Goiás. Entre elas estão receber o doador com álcool em gel, orientando a técnica correta de higienização das mãos, aumentar a rotina de limpeza dos ambientes, seja das poltronas, manter o afastamento das cadeiras entre os doadores com no mínimo um metro de distância. Além disso, existem todos os cuidados de triagem clínica de doadores e todo o material do Hemocentro é descartado. A triagem clínica dos doadores de sangue no Hemocentro já incluía a verificação de dengue, chikungunha e zika. Após a atualização dos critérios do Ministério da Saúde, foi incluída também a Covid-19 e outras variações, como a síndrome respiratória aguda grave, a SARS. Mas a partir de agora, aquele doador que tomou a vacina contra a gripe precisa esperar 48 horas para poder doar sangue. Na tentativa de contornar a crise de abastecimento nos estoques de sangue, a partir desta semana, todos os Hemocentros Coordenadores do Brasil, aqueles que abastecem a rede pública de saúde, passarão a contar com a ferramenta de doações de sangue do Facebook. Usando a ferramenta, os Hemocentros conseguem notificar pessoas próximas que sejam cadastradas como doadoras de sangue no Facebook. Atualmente, já são cerca de 10 milhões de doadores cadastrados em todo o país. Para fazer parte desse movimento, basta acessar o endereço www.facebook.com.br Enquanto isso, no Hemocentro aqui de Goiânia, o Guilherme já foi fazer a parte dele. Devido ao surdo do coronavírus, aí eu creio que a quantidade de doadores deu a diminuir e eu resolvi estar vindo aqui. No final, vou aqui e saindo. Como eu estou doando, eu pensei em doar agora, que eu ainda consigo sair de casa e fazer algumas coisas. E também doar antes da crise piorar. Para doar é simples, até porque são poucos os requisitos básicos para passar pela entrevista de pré-doação. É necessário estar saudável, ter peso acima de 50 quilos, apresentar documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos. No caso de menores de 18 anos, é necessário uma autorização dos pais ou responsáveis. Outra orientação é de que quem tomou a vacina da febre amarela deve aguardar 30 dias para fazer uma doação. E o Hemocentro está funcionando no horário normal, das 8 da manhã até as 6 da tarde, na Avenida Anhanguera, no setor Coimbra. Mais informações você pode ligar no 3201-4564 ou 3201-4575. Legenda Adriana Zanotto